Rock'n'Roll, man! Agora eu vou botar uma xepa aqui, um arroz, feijão e uns calabrezinhos aqui, maneiro. Depois eu dou uma ligada aí. Falou, galera. Rock'n'Roll, man! Fazer uma cara que eu não jogo um gamezinho, eu vou jogar um GTA. Fazer um terrorismo aí, vou dar uma filmada aí pra vocês verem as merda aí. Tá bom. Fazer um terrorismo aí. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.